Música Nessa história que nós vamos contar hoje, envolve na verdade a história de um motorista que está desempregado, parado por problemas de saúde. O Nilson Paiva Ribeiro, ele que mora nessa casa simples no Jardim São Conrado, em Aparecida de Goiânia, com a mulher Andréia e os filhos também. Felipe de 13 anos, a Vitória de 11, a Yasmin de 9, a Maria Luísa de 8 e a Nadiele de 3 anos. A Nadiele, inclusive, ela tem uma doença chamada simetria, em que ela cresce um lado do corpo mais que o outro. Então ela, inclusive, está fazendo tratamento no creme. Música A situação aqui complicou quando o Nilson, ele teve que parar de trabalhar há cerca de dois anos por causa de problemas de saúde, problemas da coluna. Inclusive, até para levantar, né? Você consegue levantar um pouquinho aí, Nilson? Olha aí, ele sente muitas dores. Levanta com muita dificuldade. Levanta com muita dificuldade, eu estou praticamente travado a coluna. Porque passaram fisioterapia para eu me fazer, mas só que eu não tinha condição de fazer a fisioterapia, que ela nem aparecia. Eu tinha que pagar, eu não tinha dinheiro para eu me pagar para ir lá fazer a fisioterapia. E acaba que eu continuo parado. A história do Nilson é o seguinte, ele trabalhou quase 30 anos com carteira assinada, trabalhou como motorista de caminhão, motorista de ônibus. Só que, por causa de várias doenças na coluna, ele acabou deixando de trabalhar e há dois anos está parado, Nilson. Há dois anos que eu não estou fazendo praticamente nada. Aqui, por lá, pega um biquinho, trabalha dois, três dias e dá mais, não aguenta trabalhar mais por causa do problema da coluna, né? O Nilson, aqui tem a quantidade de exames, ele mostrando, inclusive, vários exames. Ele passou cerca de seis meses aguardando um especialista aqui em Aparecida, fez a consulta, o especialista pediu exames, ele fez ressonância. Só que demorou mais de um ano para ele conseguir agendar um ortopedista. Quando agendou o ortopedista, os exames já tinham vencido. Já tinha vencido os exames e agora vou ter que recomeçar tudo de novo. E para mim começar, está a maior dificuldade para você conseguir, ter que fazer a ressonância, né? Conseguir um ortopedista, hoje em dia está difícil, está fácil, não. Agora, Nilson, a situação aqui, né, é difícil. A sua esposa estava me dizendo que ontem vocês jantaram arroz e feijão apenas aqui. É, apenas só um pouquinho de arroz e feijão e só, sabe? Isso me corta o coração, porque toda vez eu fui trabalhador e nunca deixei faltar nada na minha casa. E agora estou passando por essa. Quando você trabalhava, não faltava nada, Nilson? Nunca faltou. Nunca faltou nada na minha casa. Como é que é ver essas crianças todas aqui comendo arroz puro? É triste, meu Luar, triste. Porque você vê os filhos passando necessidade e você não pode fazer nada, é triste. Não é fácil, não. A gente vê aqui as crianças, né, que também passam dificuldade aqui com a família. E o que é mais difícil para você? Que momento é mais complicado para você aqui, Nilson? O momento mais complicado para mim aqui é amanhecer o dia e minhas crianças querem comer um pão e eu não tenho dinheiro para comprar para eles, sabe? O que eles tomaram de café da manhã aqui hoje, a André, que é a esposa do Nilson, vai contar para a gente. Aqui tem um chá e uma bolacha que uma vizinha deu para vocês. Foi, a vizinha deu a bolacha e eu peguei umas folhas lá e fiz o chá para os meninos comerem. Isso aqui foi o café da manhã de hoje? Foi o café. É, graças a Deus, a vizinha deu, né, a bolacha para os meninos. Mas tem dia que não tem nada para vocês aqui? Não tem nada, nada, nada. Chegou num ponto que a situação apertou mesmo. O que é mais difícil para você aqui com esse tanto de criança? Eu e meus filhos, né, passando necessidade, é mais por causa dos meninos. Eu mais ele, foi só eu e ele, nós passamos, o negócio é meus filhos, pequenos. E o desespero aqui da família chegou a um ponto que a André estava me contando ali agora, que diante de tantas dificuldades, ela chegou a pensar no pior, que era entregar os seus filhos para o conselho tutelar? Eu já pensei isso, entregar meus meninos para o conselho, mas só que... A gente só tem os filhos da gente, né, mãe, você sabe o que é. Eu não dou com onde viver sem meus filhos aí. Nem o uniforme do meu menino eu consegui, porque eu peguei o dinheirinho, mas paguei o mercado. Nem o aluguel, o aluguel atrasou. Aí ficou tudo difícil. Isso porque a família paga, né, 150 reais de aluguel aqui dessa casa que eles moram, e o aluguel está atrasado. A André estava dizendo também que ela não consegue trabalhar fora, porque a filha dela, a Nadiele, de 3 aninhos, ela faz tratamento no CRE. Então precisa levar, inclusive tem uma botinha, tem algumas coisas que precisam ser adquiridos, e vocês não têm a menor condição disso. Tem não, não tem condição. Não está tendo nem para comer, né, tem condição não. O que vocês têm para almoçar hoje? Tem arroz. Só arroz? Só arroz. Só tem isso para almoçar hoje? Só isso e esse mesmo que a minha mãe trouxe para nós. Então, hoje o que vocês têm para almoçar é isso aqui? É isso aqui. Arroz puro? É. Tem quanto tempo que você não entra no supermercado para fazer uma boa compra? Tem muito tempo. Eu não sei o que é isso. Tem muito tempo. Tem muito tempo, então? Tem. Da época que eu parei de trabalhar, nunca mais a gente foi no mercado para fazer uma compra grande. Hoje é só, vai lá, quando surge um dinheiro, compra uma coisinha aqui, outra ali. Uma sacolinha lá, um pacote de arroz, um quesinho de carne e só. É, coisa. Como é que é? E é quando tenho dinheiro para comprar. A Vitória, ela até, estava até emocionada vendo a mãe falar. Vitória, tem dia que falta tudo para vocês aqui? Aham, e às vezes eu até vejo minha mãe chorando dentro do quarto, que fica faltando os treinos de casa. E a gente, sabe, fica faltando os treinos. E os anos mais velhos, eu queria tudo de boa para a minha família. O que é que não tem para vocês aqui? Falta comida, às vezes. Às vezes a professora briga até comigo, porque às vezes eu faço tarefa, quero pesquisar. Às vezes, mas demora muito. Às vezes eu vou na casa da minha colega para fazer a tarefa, mas ela, mas às vezes, também ela não está na casa dela. E quando tinha um celular bom, minha mãe teve que vender para pagar as contas. E agora nós passamos com muita dificuldade. O que é assim? Ontem vocês jantaram o que aqui? Arroz e feijão. Como é que é comer arroz e feijão? Bom, para nós é bom, né? A comida da minha mãe é boa, mas é muito ruim, né? Passar a necessidade desse jeito. O que que chega a faltar para vocês aqui no dia a dia? Às vezes falta lanche, falta lanche, falta mistura para a gente comer. Vem aqui mostrar a sua geladeira para a gente, né? A Vitória vai mostrar para a gente aqui a geladeira. Abre aí para a gente, Vitória. O que que tem na sua geladeira hoje? Tem só esse limão, esse giló e água. Pega lá, mostra para a gente aí. Tem esse limão que vocês pegaram aqui na casa vizinha. Uhum. Isso aqui vai ser o lanche da tarde, que é uma limonada. Uhum. E aquele giló? Minha mãe vai cozinhar no meio do arroz para a gente comer no almoço. O que que você gosta de comer, Vitória? Ah, eu queria ter pelo menos um pão com salame para a gente comer. Hoje em dia eu queria o bom e o do melhor para os meus irmãos também. E você não tem nada disso aqui? Não. O Felipe que tem 13 anos, como não tem uma cama para ele, ele dorme aqui, ó. Esse é o sofá que você dorme, Felipe? Sim, senhor. Eu durmo aqui por causa que eu não posso dormir com meus irmãos, por causa que eu sou um homem. Aí eu durmo aqui porque não tem cama para mim, para eu dormir. Mas não é confortável, né? Não. Agora, sua mãe estava dizendo que nem uniforme para você, ela conseguiu comprar esse ano? Não, conseguiu, não. Eles deixam você entrar lá sem uniforme? Deixo, mas aqui tem uma regra lá. Tem que entrar de camisa branca e de calça jeans. Mas aí eu não tenho quase calça jeans, né? Aí está difícil. Quanto custa esse uniforme seu? R$ 27,00. Eu fico com vontade de trabalhar, mas só que não tem como, por causa que minha mãe disse que ainda não estou na idade de trabalhar para ajudar ela. Você tinha vontade de trabalhar para ajudar a sua família? Era, mas só que não tem como. Tá, e esse aqui é o Felipe, ele tem 13 anos. Vamos entrar aqui um pouquinho na casa para a gente conhecer um pouco mais. Vem aqui as meninas. As meninas, elas dormem todas elas, às quatro. Aqui, né? A casa é apertada, inacabada. Aqui tem essa cama, né? Olha aí, já é uma cama bem antiga. E, André, você estava me dizendo que como é uma cama velha, acaba tendo muitos fungos aqui que provocam coceira nas meninas. É, provoca. Eu lavo as cobertas, mas elas falam, mãe, essa cama já está coçando, está dando mais. Também, às vezes, a mola da cama fica furando a gente. Porque as molas já estão todas quebradas, ficam furando a gente. E o Nilson quase não consegue dormir à noite por causa das dores na coluna? Não, ele não dorme. Ele tem vezes que começa a dar choque nas pernas, ele deita aqui, deita no colchãozinho, que é o que está lá fora, deita lá na sala. Hoje, a situação de vocês aqui é preocupante porque ele não está conseguindo trabalhar? Não está conseguindo. Ele não consegue trabalhar. Ele, às vezes, ele faz bica, ele chega de noite e ele não dorme. Quando ele sai para fazer alguma coisa? Quando ele sai, porque às vezes ele pega um carrinho para arrumar, ele faz um bico de noite e ele não dorme. Tanta dor? Tanta dor. Tanta doente, travada a coluna de tanta dor. Ele precisa fazer essa cirurgia? Ele precisa fazer a cirurgia. Você olha para sua esposa, olha para esse tanto de criança aqui e sabendo que você não pode fazer muita coisa para ajudar? Pois é, é isso que eu refiro, sabe? Porque tem hora que a gente pensa até parar de desistir mesmo, até morrer, porque você vê na sua família ali, passando essa idade, você não pode fazer nada. É triste, é fácil, não. Então, essa família que mora aqui no Jardim São Conrado, na rua 105, quadra 15, lote 3, aqui em Aparecida de Goiânia, precisa de ajuda para pagar aluguel, precisa de alimentos, todo tipo de alimento, também quem puder ajudar com móveis, cama, guarda-roupas. A gente vê a TV também aqui, já bem antiga e principalmente ajuda para a gente conseguir recomeçar o tratamento aqui do Nilson, um ortopedista, para a gente continuar esse tratamento, dar sequência nesse tratamento, já que ele precisa cuidar desses problemas aí. O que você queria, Vitória, que acontecesse a partir de agora aqui na sua casa? Eu queria que a gente não passasse mais necessidade, que a gente pelo menos tivesse um celular para a gente também pesquisar as coisas da escola. Felipe, o que você queria que acontecesse aqui com vocês a partir de agora? Agora, eu queria que a gente pudesse ter, eu pudesse ter uma cama, cama nova para nós poder dormir, comida, cesto um pouco, para nós poder comer, comer bem e matar a vontade da gente, da gente ficar querendo as coisas. O sonho seu hoje então é isso aqui? É. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Deus? Acredito. Você acha que as pessoas têm condições de ajudar vocês aqui? As pessoas que têm dinheiro, eu acho que ela pode até ajudar a gente, porque tem muita gente egoísta nesse mundo, mas eu sei que Deus vai ajudar a gente. E vai conseguir ajudar vocês? Sim. Quem puder ajudar, pode vir aqui conhecer um pouco mais dessa triste realidade que a família enfrenta hoje, repetindo que a família mora na rua 105, quadra 15, lote 3, do Jardim São Conrado, aqui em Aparecida de Goiânia, bem pertinho do Madre Germana 1, próximo à JO040, na saída para Aragoiânia. Essa família que está precisando de ajuda, está pedindo socorro, e a gente tem certeza que mais uma vez, com a sua ajuda, a gente vai conseguir mudar a vida dessa família. Obrigado. 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 Obrigado.